Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre Sync, ou Sampling, ou VS, seja lá como vocês gostam de chamar, tem a mesma finalidade, né? E eu uso aqui na banda o programa Nuendo 4, né? A gente tem duas possibilidades, na verdade são três possibilidades, de usar esse recurso, né? Pra se tocar junto com o metro aí, ou com algum outro instrumento gravado, ou seja uma sanfona, um teclado, ou qualquer outro instrumento que você necessita aí pra sua banda, né? Umas cordas e tal. E hoje eu quero mostrar como é que eu faço pra usar esse recurso aqui na banda, tá bom? Primeiramente a gente tem que ter consciência do que a gente precisa, de que tipo de ligação, de que tipo de sync a gente tá pretendendo usar, ok? O mais simples e comum de todos, é você usar ele estéreo, né? Então um lado da via sai o metro e a contagem, e do outro vai sair o sync, né? Pra ligar no PA e de lá que vai pro público, certo? Esse é o mais simples, então dá pra fazer no estúdio, numa plaquinha de áudio como essa, e separar e exportar já em estéreo, certo? Só que daí, eu acho, na minha opinião, que perde um pouco do estéreo, entendeu? Como assim? A gente tem como usar o balanço do canal pra determinada posição, exemplo. A gente pode usar os pads do teclado um pouco mais aberto pra dar aquele som de amplitude, entendeu? De profundidade. Então se você tem tudo ali no centro, tipo guitarra, sanfona, aí tem ali uma percussão gravada, fica todo mundo ali embolado no meio do canal, entendeu? Então quando você dá esse panorama de um lado R e o lado L, a gente tem uma amplitude maior, uma profundidade maior no áudio. E é por isso que eu uso o programa pra soltar os VS, né? Eu vou ficar sempre alternando os nomes aí, tá? Sync, VS, Sample. E pra isso, eu uso aqui na banda, essa plaquinha de áudio aqui, da M-Audio, uma Fast Track Pro. É uma plaquinha de áudio muito boa com relação a saídas de canal. Ela tem várias saídas aqui, vou mostrar. O mais visível, no caso, pra quem tá aí na frente, quem vê e visualiza a placa, é a saída de fone de ouvido, que também é uma saída, entendeu? Eu posso ligar um cabo estéreo, ligar na minha mesa de monitoração, ok? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte traseira dela, onde a gente tem aqui em cima a saída estéreo, né? Então, esses dois de cima são estéreos. E esse de baixo é pra insert, se eu quiser insertar algum efeito, mas não é o caso nesse vídeo. Então eu tenho o fone de ouvido, tenho essas duas saídas P10 balanceada estéreo, E tenho essas quatro aqui, RCA, ok? Saída 1, 2, também é estéreo, 3 e 4. Eu endereço, dentro do programa, dentro do Nuendo, eu tenho como endereçar cada instrumento pra um canal de saída desse. E enviar pra uma mesa de som como um instrumento de verdade, como se o músico estivesse ali no palco, entendeu? Eu tenho como fazer isso, através dessas saídas aqui, endereçando por lá. Aí, vamos supor que seja uma sanfona, a gente esteja saindo aqui no canal 3. Aí o rapaz lá, o técnico de som, vai e aumenta ou abaixa o canal 3 da sanfona como se fosse um músico no palco. Tem como fazer isso pelo programa. Isso daí é mais um recurso que, usando o programa, tem como fazer. Se por acaso eu estiver usando uma placa de áudio, uma interface de gravação com mais saídas, eu tenho como fazer isso com todos os instrumentos, como se fosse uma banda, entendeu? Uma outra banda tocando junto, pra dar o reforço, o peso aí na sonoridade da banda. Então tem como fazer isso, soltar os teclados, violões, guitarras, percussão. Tem como fazer esse endereçamento pra mesa de som, pro técnico de som fazer o balanceamento dos volumes lá na hora, entendeu? Como às vezes não tem canal sobrando, ou na maioria das vezes também não tem como passar o som com tranquilidade, sempre na correria, então eu opto por fazer o seguinte. Eu mando esses dois canais aqui, estéreo, pra mesa de som, certo? Eu mando pra mesa de som. E pra mim, no meu monitoramento, eu uso três saídas aqui. Duas é estéreo, porque eu ouço também em estéreo lá no fone de ouvido. E o canal três, eu coloco o metrônomo. Eu ligo o metrônomo do sync lá, pra que eu tenha o volume individual dele também. Então se eu quiser abaixar só o volume do metrônomo ou aumentar, eu tenho como fazer isso, porque eu enderecei ele pro canal três, tá bom? E aqui em cima, eu endereço um canal desse pra minha mesa de som, entendeu? Eu posso ligar também dois canais aqui pra minha mesa de som. Então, a partir de agora, eu vou fazer a ligação ali e vou mostrar pra vocês na prática como vai funcionar isso daí. Beleza galera, voltei aqui com meus equipamentos, a mesa de som que eu uso como monitoramento, a monitoração na verdade, a placa de som e o notebook. E aqui são os cabos que eu uso pra conexão da placa de áudio. Eu uso esses dois vermelhos aqui, eu uso o estéreo da minha placa de áudio, da interface. E esse azul eu ligo o meu metrônomo, pra na hora da ligação ficar tudo mais visível, né? E eu saber quem é quem. E aqui as pontas XLR pra conexão da mesa de som, tá ok? A gente voltou aqui, eu separei os cabos aqui. Esse cabo RCA vermelho, eu vou conectar no estéreo da minha placa, né? Eu vou, aqui ó, um, dois e o três aqui embaixo. Então, os vermelhos vão ser o estéreo que vai sair para a minha mesa, a minha monitoração, tá? Então, conectei aqui. E o azul, eu vou conectar na saída 3 RCA, que vai ser o meu metrônomo. Então, conectei aqui. Prontinho. Olha a conexão. Dá pra ver aí, viu? Essa ponta aqui, que eu tinha separado, é o canal 3, que é o meu metrônomo, tá? Então, porque só é separado por cor lá na outra ponta RCA. Como é um XLR comum, aqui não tem como saber, eu separei logo, né? Pra evitar a fadiga, né? Vamos lá. O metrônomo vai na minha via 3 da minha mesa de monitoração, tá? Via 3, metrônomo. O meu metrônomo, cadê? Prontinho. Está conectado o metrônomo no canal 3. E o estéreo do SYNC, o estéreo do SYNC, aqui no 2 e no 1, ou no 1 e no 2, tanto faz. Liguei aqui. Essa é a vantagem de se usar uma mesa como monitoração, porque já aconteceu comigo, e talvez tenha acontecido com vocês, de alguém soltar o SYNC, ou até você mesmo soltar o SYNC através do celular, do tablet, notebook, e o SYNC vim estourando no ouvido, né? E você naquela agonia ali, vai começar a música, a música está começando, e o técnico de som não olha pra você, e você fica naquela agonia lá, e aconteceu comigo. E é muito ruim a gente tocar desconfortável, né? Com o som distorcendo no nosso ouvido alto pra caramba, e a gente não se concentra, e ninguém olha, e fica aquela agonia, aquela agonia toda. Então, a partir do dia que aconteceu isso comigo, eu resolvi, falei com o dono da banda, e ele comprou uma mesa de som, não era essa, acho que já era uma outra. E depois eu comprei uma pra mim mesmo, porque é um recurso muito bom, e também, dependendo da onde você for tocar, dá pra ligar um outro canal aqui, e você ligar seu celular e ficar ouvindo a música que você vai tocar, se tiver essa oportunidade, né? E ouvir o que você vai tocar, ou quiser ouvir outra coisa, sei lá. Tá bom? Um recurso muito bacana. Pronto, depois de ter ligado a mesa, peguei o cabo USB da placa de áudio, e vou conectar no notebook. É muito bom conectar o cabo USB da placa, antes de ligar o notebook. E por que pode acontecer do notebook já estar ligado e você conectar, e depois ter que ir lá nas configurações e fazer isso manualmente, né? Pronto, terminando de abrir aqui o programa, aqui está o sync. Então, todas as pistas aqui, Aqui a gente tem guitarra, piano, sanfona e tal, tem metal, percussão, violão. Então, eu tenho como endereçar isso, dependendo da quantidade de canal da placa, endereçar pra mesa, pra que o técnico de som faça lá o balanceamento de volumes, né? Então, vamos lá. Já está conectado aqui a nossa placa de áudio, né? Com as conexões aqui que eu já havia mostrado antes, conexão USB apenas. Aqui está os dois estéreos da placa de áudio e o meu metrônomo. Então, eu tenho volumes independentes deles aqui, tá? Vamos lá. O volume está aqui. Aqui é a saída do fone de ouvido, que está ligado aqui, né? Eu vou conectar o fone aqui. Agora sim, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o endereçamento. Pra quem não sabe endereçamento, no Endo 4, eu acho que o Cubase também é através da tecla F4, tá? Então, você clica na tecla F4 e vai criando lá os canais, né? No caso, Outputs, cria lá e vai endereçando lá. E depois você vem aqui, tipo aqui na contagem, olha, tá? Vou clicar aqui na contagem. Vou vir aqui em cima. E está aqui, ó. Mono In, que é a entrada aqui de gravação. Eu não vou gravar, né? Claro. Então, está aqui, Mono Out. Então, está agora saindo a minha contagem no canal 3. E aqui o metrônomo. LM7 já está em Stereo Out. Vou colocar ali Mono Out. Então, a partir de agora, vai estar saindo tudo. O metrônomo e a contagem no canal 3. E a música vai estar saindo no LR da interface, tá ok? Eu vou colocar pra vocês ouvirem aqui. Eu vou ficar mexendo nos volumes aqui pra vocês ouvirem. Vai claro que eu vou colocar perto do fone, só pra vocês terem a noção do meu recurso aqui, tá bom? Eu vou colocar pra vocês agora, peraí. O metrônomo. Fácil, é fácil. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Só o metrônomo, no canal 3. Vou baixar o metrônomo. Só a música. Ok. E o metrônomo. Ok. Eu vou colocar uma música que tem mais instrumentos, pra vocês terem uma noção. Colocar aqui, perto da minha contagem, já. Olha lá. Vestejar. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, beleza, pessoal. Pra quem tinha dúvidas de como ligar um sync, uma placa de áudio, fazer a interligação ali pelo software, né? Foi uma dica bacana aí. Eu tenho alguns amigos aí que também tinham essa dúvida. Por isso que me levou a fazer esse vídeo. Que eu tentei ser o mais explícito possível aí nos comentários, aí na explicação, tá? Se tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, comentem aí embaixo. Deixem lá um like, um joinha. E valeu! Espero ter ajudado e contribuído com o som de vocês, ok? Valeu, um abraço, até mais, tchau!